O prefeito Fred Maia gravou um vídeo, postou nas redes sociais, no qual ele fala que irá assinar um decreto liberando o trabalho dos exercícios locais nesta segunda-feira. De acordo com o prefeito, alguns pais de família que vivem de suas apresentações culturais, passam por um momento de muito sufoco, sendo uma das classes mais afetadas com a pandemia do novo coronavírus. Mediante o trabalho que a gente fez, a nossa luta, a nossa preocupação, a cobrança que a gente fez à população, boa parte da população entendeu a nossa preocupação, corri muito, lutei muito, fui até Floriano procurar, aprender para cuidar, para brigar contra o Covid e graças a Deus nós vencemos essa luta aqui no município Trisdela do Vale. Nós já estamos aí, acho que mais de 80 dias sem nenhum óbito no nosso município, o nosso hospital, a gente estava com um hospital com mais de 25 leitos para atendimento de Covid, nós não temos mais, nós já estamos acabando essa parte toda do Covid, já estamos implantando as nossas cirurgias eletivas, que vai começar agora a partir do dia, se eu não me engano, dia 15 ou dia 20. Então, em cima do trabalho, do monitoramento que a gente está fazendo, nós resolvemos liberar, liberar, lógico, com algumas restrições, alguns entendimentos que a gente vai ter também com os artistas da terra, para que eles possam trabalhar. Esse pessoal está sendo muito penalizado, de todas as classes, praticamente é a classe que mais está sendo penalizada. Nós temos aqui cadastrado, de Trisdela do Vale, 30 artistas na Secretaria de Cultura, onde a gente vem atendendo esse pessoal com cesta básica, dando todo esse atendimento aí, porque a gente sabe da dificuldade. Muitos deles estão cadastrados no auxílio emergencial, nós estamos recebendo agora um recurso, através do governo federal, da Secretaria Municipal, da Secretaria Federal, junto com o Ministério da Cultura, para poder investir aqui em Trisdela do Vale, 170 mil reais na cultura. Esse trabalho vai ser feito pelo secretário, acabei terminando, tenho uma reunião aqui com o secretário de Planejamento, juntamente com o secretário de Cultura, para a gente estar começando, colocando isso em prática. Então, a gente vai com as restrições da capacidade de 60% de lotação, o distanciamento de mesas, a questão de disponibilizar os equipamentos de segurança, como o álcool gel, a exigência também de máscaras, e que será fiscalizado pela nossa Secretaria, nosso Departamento de Vigilância Sanitária. O nosso trabalho é um trabalho que a gente está fazendo isso, pautado no resultado que a gente teve de combate ao coronavírus. Como todo mundo conhece, o meu trabalho contra o coronavírus foi um trabalho diferenciado. Eu fui para cima, eu não me escondi, eu não tive medo de pegar coronavírus, eu não tive medo de enfrentar a realidade, a questão do remédio. Ah, presta, se não funciona, se não funciona, eu não quero saber quem pintou o céu de azul, eu quero ter a tinta para pintar. Então, aqui em Trisidela o céu tem que estar azul para todo mundo, todo mundo tem que voltar às suas atividades para poder ganhar o dinheiro, para poder sustentar suas famílias. Então, o que a gente está fazendo, a gente vai fazer exatamente isso, com responsabilidade. medicamento eu tenho, respirador, eu fui o primeiro prefeito do Médio Mearim e do Estado do Maranhão, consegui comprar um respirador com o recurso que foi me mandado. Comprei um respirador por 110 mil reais, está aí a nota fiscal, está aí o respirador lá no hospital. Fui agora em São Luís, consegui mais três respiradores, três respiradores doados pelo secretário de saúde do Estado, doutor Calo Lula. Está aqui. E agora fui em Brasília e daqui a pouco o dia vai chegar mais dois respiradores, que eu consegui um portátil e outro móvel, para ficar no hospital que eu vou montar lá uma UCI, uma unidade avançada de atendimento. Não é UTI, é igual a que tem lá em Peritoró, onde nós vamos ter todos esses equipamentos lá dentro do nosso hospital, para a gente salvar a vida das pessoas. Então, em virtude de todo esse problemático, de todo esse meu compromisso, toda a minha coragem de enfrentar o que foi o coronavírus, que hora nenhuma eu me escondi, eu queria eu ser médico para ter infectado mais ainda. Mas aprendi aí, eu acho que hoje eu sei mais de coronavírus do que muitos médicos que tem aí. Está entendendo? Então, quero dizer que aqui em Trisdela do Vale, nós vamos partir para as coisas entrarem de vez para a normalidade. E nós vamos trabalhar para isso, vamos estar monitorando. Nós estamos aí com os nossos números congelados há mais de uma semana ou duas semanas, que está no mesmo nível. Está entendendo? Vou comprar mais testes também, para poder ter testes também, para poder estar fazendo os testes, para dizer que vai fazer isso, pode continuar, mas eu estou garantido. Comprei uma ambulância UTI, sou a única cidade do interior do Maranhão que tem uma ambulância UTI própria. Então, isso mostra a nossa responsabilidade, mostra o nosso compromisso. No meio da pandemia, inaugurei um hospital, entregou o hospital que está aqui servindo ao povo de Trisdela e região. A ambulância está servindo a todo o povo da região do Médio Mearim. Então, isso é a nossa realidade, que nós estamos aqui para trabalhar, para falar a verdade para a pessoa, para não vir com conversa mole e o gestor, quando quer, faz. Basta ter coragem e correr atrás. Agora, falar de mim é fácil, difícil é fazer o que eu faço, porque poucos têm a coragem que o Fred Maia tem de enfrentar e trazer a realidade para dentro do Trisdela do Vale, que é isso que nós estamos trazendo a cada dia para a Trisdela do Vale. Prefeito, esse decreto passará a valer a partir de hoje? A partir de hoje, já assinei o decreto, já está em vigor e já vamos começar a estar atendendo o pessoal. E a coisa, gradativamente, a quantidade de tantas apresentações por dia, tantos finais de semana, tantos dias de semana, os artistas terão acesso a esse decreto. E, em cima disso, os donos de bares, os artistas vão fazer sua programação para poder trabalhar, para poder voltar a ter seu recurso, para poder sustentar sua família. que todo mundo é digno do trabalho, trabalho edifica a casa e todos precisam trabalhar.